Simpático, solidário agropecuarista da localidade de Butucaraí vestiu, mesmo que justinha a camiseta da campanha. Ele conta que entrou em contato com o hospital assim que soube da ação para angariar recursos para reduzir os impactos da crise. Nem disse para ninguém o que ia fazer. Eu simplesmente disse, mulher, liga para o hospital, diz, cara, que eu quero colaborar com 100 reais. Todos os meses? É, tudo é. Está assinado o contrato por um ano. Se quiser continuar, continue. Se quiser parar, para. Quando desistir, vou colaborar com 100 reais. Continuando? Se Deus quiser. Quando o senhor tiver saúde, força e garra para trabalhar. É. Se Deus quiser, vou colaborar. Seu Alaor tem uma técnica. Ele garante que soluciona qualquer problema. Todos se unirem e ajudarem, já colaborando, vai funcionar melhor, não é? Essa campanha terá duração de um ano. Parceiros ilustres, como o seu Alaor, pagam 100 reais por mês ou mais. Tudo de acordo com o bolso de cada parceiro. Para quem quer aderir ao plano com custo mais baixo, tem a opção do amigo HCB Master no valor de 30 reais por mês. Eu acho muito importante essa campanha, porque como colaborar para o hospital é uma importância muito grande, né? Que a gente faz para beneficiar tudo, para a gente ter assistência bem boa, né? Como está. Tem que continuar, né? Eu acho muito bom. Nós temos os melhores descontos no nosso centro de diagnóstico por imagem, nas internações, nos serviços do hospital. Então nós temos uma gama de serviços que a pessoa, além de ajudar o hospital nesse momento difícil, também pode sofrer desses serviços do amigo, que é um plano assistencial de descontos, e que são muito importantes, né? No momento que a pessoa precisa acessar um serviço de saúde, ele vai ter as melhores vantagens através do amigo do HCB. Na adesão do plano, o amigo HCB possui mensalidade fixa de 30 reais. São 130 profissionais cadastrados entre médicos, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas e psicólogos. A gente sempre está ocupando, né? E cada vez melhorar mais, né? Com a ajuda, espero que uns quantos ajudem, né? Que não seja só nós. Difícil para a gente, para todos. Para todos, né? Não é só para mim. É bom para todos. É, para toda a comunidade. Vamos dizer que é uma corrente. Uma corrente. É, uma corrente mesmo. Tomara que dê certo. Vai dar, se Deus quiser. Hoje nós temos aproximadamente 80 empresas que já são amigas do HCB. Nós queremos contar com a colaboração dessas 80 empresas e também incrementar mais empresas participando. Esse somatório desses participantes, da pessoa física, das empresas, nós queremos chegar no final da campanha com um montante bem bom, bem razoável para equilibrar nossas finanças. Os recursos que vêm, que provém da arrecadação do amigo HCB, esses recursos, eles entram no caixa geral do hospital e são utilizados para as despesas gerais do hospital. Tanto para pagamento de fornecedores, para compra de materiais de uso no paciente, como para compra de medicamentos, reformas estruturais, pinturas e até pagamento de salário para os nossos funcionários se for necessário. Para adquirir o amigo HCB e ajudar o hospital a ter fôlego financeiro, você deve ligar para 3722 0742 ou 3722 0841. Então a gente espera que cada vez ele aumente mais, que fique melhor.